Nós somos sentinelas, estamos em prontidão Somos jovens de Cristo segundo o seu coração Ei, despega a sentinela que chegou a tua hora Em busca da aventura no seu joelho Chegou de presidão, maravilha de rezar A sentinela está chegando para te contagiar Mostrando felicidade que só em Jesus encontra Essa era a sua missão, segundo o seu coração Sentinela, sempre em ação